Bom dia a todos e a todas. Vamos dar seguimento ao nosso primeiro seminário de Direito do Consumidor na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nesse segundo dia, então, eu gostaria de recordar ontem e agradecer novamente os palestrantes que estiveram aqui ontem, a doutora Cláudia, a doutora Patrícia, a tarde o doutor Felipe e a doutora Juliana. E hoje, seguindo aqui com esse painel de tutela coletiva do consumidor, que é uma matéria muito cara e a atuação da Defensoria é importante, é um importante instrumento na atuação da Defensoria Pública e também dos órgãos de defesa do consumidor, na tutela coletiva do consumidor. Como o colega diretor da escola ontem lembrou, a gente teve uma importante decisão na semana passada relativa à legitimidade da Defensoria Pública pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com um voto exaustivo e brilhante da ministra Carmen Lúcia sobre a Defensoria e a tutela coletiva. Então, oportuno aqui os debates e as reflexões sobre o tema. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para saudar os colegas do primeiro concurso da Defensoria Pública, que completaram oito anos de Defensoria Pública na data de ontem. Fica, então, a minha homenagem ao Felipe, que está aqui também, oito anos atrás, a gente estava tomando posse na Defensoria, os colegas que estão aqui também. Feito isso, eu acho que gostaria de dar início aos trabalhos. Eu vou passar a palavra para o doutor Ricardo Morishi Itauada. Ele é graduado em Direito pela PUC-SP, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela PUC-SP, advogado e professor universitário. Ele foi diretor do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, professor e coordenador de pesquisas de Direito do Consumidor, vinculadas ao Centro de Justiça e Sociedade da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, diretor de projetos e pesquisas no Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. O professor Ricardo foi diretor do PROCON, quem é da área do consumidor é uma figura dispensa apresentações também, da Senacom, da DPDC. Então, eu passo a palavra para ele para a gente iniciar os trabalhos. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu queria, na realidade, pegar o tema do sentido coletivo, da tutela coletiva, mas levar para uma outra questão, para uma dimensão um pouco mais estratégica e política da defesa do consumidor. E queria compartilhar com vocês essa nova engenharia, que ela também é jurídica. Para isso, eu queria começar falando um pouquinho do contexto que a gente está vivendo hoje, dessa defesa do consumidor, sobretudo da defesa do consumidor em juízo. Quando a gente olha para os nossos números, a gente olha para os dados do Conselho Nacional de Justiça, eu acho que todo mundo toma um susto quando a gente percebe que a gente está falando de 100 milhões de processos no judiciário brasileiro. Acho que é uma ponta de um iceberg imenso do que a gente tem aí em termos de entrega para o cidadão de sentença e decisões. Recentemente, a gente teve uma discussão em Genebra e eu conversava com a professora de Oxford, quando eu falei para ela que eram 100 milhões de processos, ela falou Acho que o seu inglês não está bom, Ricardo, você está falando em CD, não é 100 mil, alguma coisa? Eu disse, não, a gente tem no Brasil 100 milhões de processos. Como o Flávio Caetano costuma dizer, um professor português falou assim, bom, então o Brasil está em uma situação difícil, são 200 milhões de habitantes, 100 milhões em juízo, um autor, 100 milhões, 100 milhões é réu, então toda a população brasileira está em juízo. A gente olha para esses dados, a gente fica muito preocupado. No final, eu acho que esse é um contexto daqueles que estão dia a dia, estão vivendo o judiciário e a gente sabe o tamanho do problema que isso representa. Eu queria pegar esse gancho, desses 100 milhões, mas para mostrar um outro raio-x, tentar entender esses 100 milhões, como é que ele está na prática. Todos os anos, há quatro anos, no IDP, a gente faz um indicador. Ele é ousado, porque a gente chama de indicador de desempenho da justiça. Qual que é o objetivo desse indicador? Ele é um indicador sintético. A gente pega a metodologia do IDH, todas as metodologias que a gente utiliza para indicador sintético. E a gente procura reunir, sintetizar os números da justiça para que a gente possa fazer duas coisas. Saber como é que ela está, com absoluta transparência, se está bom, se está ruim. E poder comparar as várias justiças que a gente tem no Brasil. Então a gente mede a justiça federal, a justiça estadual e a justiça do trabalho. Esse ano a gente vai começar a medir os tribunais superiores. O STJ, o TST, a justiça militar e a justiça eleitoral. Mas eu queria trazer para vocês esse indicador sintético e mostrar algumas análises de como é que está a justiça no Brasil. Para a gente pensar nessa tutela coletiva. O que a gente faz? Pega os dados do CNJ, toda a fonte onde a gente retira as informações, são informações oficiais do CNJ. A gente pega mais de 20 indicadores e divide em três grandes eixos. Como é que está o orçamento, ou seja, como é que estão as despesas, como é que estão as receitas. Como é que estão os recursos em termos de RH e sobretudo tecnologia. E o principal deles, como é que está a gestão de processos. Como é que estão os litígios e como é que estão a produtividade de todo o corpo judiciário. Seja de juízes ou de servidores. Quando a gente olha para esses três eixos, a gente consegue fazer o que a gente chama de retrato do IDJUS. Isso que eu queria comentar um pouco com vocês. Quando a gente olha para o Brasil, a gente sabe, olhando um primeiro dado, que é fluxo de processo. Eu acho que é um dado importante. De cada 100 processos, isso é a média Brasil. Média Brasil. De cada 100 processos que entram, a gente pode dizer que 37 foram baixados. Tomaram algumas providências. Mas o desespero é quando 63, na média Brasil, nada aconteceu. De cada 100 processos, 63 não acontece absolutamente nada. Isso é média. O problema da média é que é pé no forno e cabeça na geladeira. Mas é média, dá para a gente um parâmetro. Isso na média Brasil. Quando a gente vai para a justiça estadual, o quadro é muito pior. Quando a gente olha para os 27 estados, para os tribunais de justiça, para os números que eles declaram ao CNJ, a gente percebe que de cada 100 processos, a gente está falando que apenas 25 vão de alguma maneira serem baixados. 75 eu tenho uma imobilidade de todos eles. É um quadro preocupante, como vocês podem perceber, porque eu não tenho fluxo. 75% fica congestionado, fica absolutamente imobilizado. O resultado disso vem no segundo dado, que é o estoque. Como é que a gente fala de estoque? É como se a gente fechasse a justiça e não ocorresse mais nenhuma entrada e nenhum ato novo. E tudo aquilo que está ali, em quanto tempo se demoraria para se terminar todo o estoque? A gente olha para o Brasil, a gente está falando de 24 meses. Se não tivesse mais recurso, não tivesse mais agravo, não tivesse mais contestação, nada. Tudo que está ali precisa ser terminado. A gente demoraria dois anos para terminar com o estoque no Brasil das ações judiciais. Se a gente olhar para o caso da justiça estadual, a gente está falando de 34 meses. O quadro é bastante pior do que apenas a média do Brasil. E depois você tem a justiça federal, que é melhor, e tem a justiça do trabalho, que é a melhor de todas. A gente está falando de 12 meses. Olhando para o outro dado, que é a produtividade do magistrado, a gente tem uma média muito importante. Eu acho que é elogiável, eu acho que é uma média muito boa. Você conversa com os magistrados de outros países, a média não chega a essa média brasileira. É um terço da média brasileira. Então a gente vê o volume brutal de produção, mas a gente tem assim, na média, que o magistrado brasileiro julga em média 1.766 processos. É uma média muito alta. Da justiça estadual, é menor, é 1.666. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, dos 27, o Estado, o Tribunal, o magistrado que menos produz no Brasil, a gente está falando de 560 mais ou menos, é o Tribunal de Justiça do Piauí. Se o Piauí, o juiz do Piauí, produzisse a média do que produzem os juízes brasileiros, é como se o Tribunal de Justiça do Piauí duplicasse, triplicasse da noite para o dia. Como se o cidadão ganhasse dois tribunais de justiça da noite para o dia. Então a gente olha para a produtividade. Outro dado interessante é, com problema de fluxo e problema de estoque, depois vou mostrar os dados de São Paulo, a gente ainda tem cargos vagos de magistrados. Cargos que poderiam ser providos. Brasil, 25% dos cargos de juízes estão não providos. Estão autorizados, poderiam ser providos e estão abertos. Na justiça estadual, é pior, vai para 29%. E por último, o dado que é bastante interessante, a gente olha a receita do Tribunal e a quantidade de processos baixados por ano, a gente sabe a média, o custo de cada processo por ano. Cada processo no Brasil custa por ano, na média, quase R$ 2.370 por ano. Se o consumidor tiver um problema de um plano de saúde ou de uma passagem aérea, que custa R$ 700 e ele utilizar a justiça, vocês imaginam o quanto de prejuízo a gente está tendo. Sai mais barato para o Estado brasileiro pagar os R$ 700 da passagem que ele está reclamando, do que processar essa reclamação. Se for um telefone celular, um iPhone que você comprou, pagou R$ 1.500 e você entrou em juízo para reclamar desse iPhone, é melhor dar um iPhone novo do que processar a reclamação. Sai mais barato para o Estado brasileiro. Na justiça estadual, o custo é de quase R$ 1.800. Esse é o custo do processo para o Brasil. Claro que esse é um dado importante, Rodrigo, porque você pode fazer a conta do valor agregado das ações da defensoria para o Brasil. O quanto a defensoria pública intervém no processo com a quantidade de processo, o tamanho patrimonial em gestão da defensoria pública. Multiplica pelo número de ações que você tem, você vai ver o tamanho da gestão do dia a dia. E se você multiplicar, Patrícia, o número de acordos que você faz, você consegue mostrar quanto você está economizando para o Estado brasileiro. A cada atendimento feito e promovido uma conciliação, promovido uma solução do conflito sem a necessidade do ajuizamento da ação, imagina o quanto de recursos nós estamos reservando ou preservando da população brasileira, da nossa sociedade. Eu queria agora comentar um pouco os dados de São Paulo, mostrar os números do Estado de São Paulo. A gente também mediu cada um dos estados, mas no Estado de São Paulo a gente encontrou a seguinte situação. Eu procurei pegar a série histórica de 2010 até 2013. Sempre lembrando, por que 2013? Porque o CNJ divulga a Justiça em Números, ele libera os dados de 2013 em 2014. E uma vez liberados os dados, a gente precisa fazer a análise, fazer toda a sistematização, etc., a parametrização, e aí a gente consegue sempre ter um pouquinho de atraso. Então, de 2013, a gente divulgou no finalzinho de 2014, 2015. Então, por isso que o dado é de 2013. Então, olhando o ranking da Justiça de São Paulo em 2010, o que a gente tem? São Paulo estava em 18º lugar dos 27 estados. E você olhava para os dados de São Paulo para o orçamento, ou seja, o custo de processo, receita, olhava para o RH, cargos vagos, a correlação de trabalho dos juízes, dos servidores, você olhava tecnologia, mas olhava, sobretudo, produtividade e gestão de processos. De 27 estados, São Paulo estava em 18º lugar. No ano de 2011, São Paulo melhorou. Saiu da 18ª colocação e subiu para a 13ª colocação. Então, a gente percebe ali, nitidamente, uma gestão muito mais forte de fluxo do processo, de gestão de processo, entre aspas, de rapidez. 2012, São Paulo manteve o 13º lugar, entre 27 tribunais. Mas o dado preocupante que a gente traz é do último ano. São Paulo caiu no ranking dos estados. Ele caiu para 23º lugar. Quando a gente mostra o ranking, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque é uma tabela grande, em primeiro lugar está o Rio Grande do Sul. É o tribunal melhor colocado. Depois é Goiás, Amazonas foi extraordinário, a mudança que o Tribunal Justiça do Amazonas promoveu nesse último ano. Você tem Sergipe, Paraná, Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Esses são os 10 primeiros. Os 10 últimos colocados. Maranhão, Espírito Santo e São Paulo. Pelo nosso indicador de desempenho, São Paulo está abaixo do Tribunal de Justiça do Maranhão. Não tem demérito nenhum estar abaixo do Maranhão, mas a gente costuma lembrar que São Paulo é um tribunal tradicional, tem uma liderança extraordinária para o país, tem magistrados extraordinários. E um pouco mostra que está acontecendo alguma coisa preocupante no caso de São Paulo. Depois você tem Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Norte, Tocantins, Roraima, Bahia e, em último lugar nos últimos quatro anos, o estado do Piauí. Quando a gente olha um pouquinho para São Paulo com uma lente de aumento, a gente percebe que 30% dos cargos de juízes informados declarados ao CNJ estão vagos. Não basta olhar o número e tem que pensar nas consequências. O que isso significa? Significa que 1.062 juízes poderiam estar trabalhando e produzindo para a justiça brasileira. No caso, para a justiça paulista. Isso significa também em números que a gente poderia ter 2 milhões de processos julgados nesse período. O que significa um aumento de 42% dos processos baixados. 42%. A gente acresceria o impacto de 42%. Isso mostra cada vez mais como a vida é dura, não tem almoço grátis. Quando a gente economiza de um lado ou quando a gente não faz o investimento, a repercussão é prática na vida do cidadão, na nossa vida, no nosso dia a dia do foro, no nosso dia a dia, na representação dos consumidores. Outro dado que eu quero mostrar para vocês é o estoque de processo de São Paulo. Lembra que eu falei da média da justiça estadual? E agora aqui eu estou dando o dado de São Paulo. O estoque de processo de São Paulo não está em 2, não está em 24, está em 4 anos e 6 meses, 4 anos e meio. Então a gente tem um dado mais acentuado ainda. A produtividade está bacana. O juiz de São Paulo trabalha bastante, está acima da média nacional. A gente está falando de quase 1.800 processos por ano. O primeiro colocado, que é o Rio Grande do Sul, o Brasil é 1.666, e o Rio Grande do Sul, 2.154. A gente está produzindo mais do que a média, um pouco abaixo do primeiro colocado, do tribunal de melhor desempenho no Brasil, que é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Lá, a produtividade é 2.154. Para ser justo, para ser equilibrado, sempre lembrando, o tamanho de São Paulo, o tamanho da população, o tamanho da demanda, o tamanho do volume, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas a gente precisa colocar uma régua e precisa fazer alguma comparação. A gente sempre pode discutir as medidas da régua, mas sempre lembrando que uma régua é uma convenção de alguns parâmetros. Pelos parâmetros que a gente utiliza para o IDJUS, o primeiro colocado tem essa produtividade, São Paulo tem essa produtividade. Está acima da média, mas está abaixo do primeiro colocado. Custo do processo em São Paulo. Vocês viram a média nacional. Em São Paulo, o custo é 1.707 reais. Estou falando de 1.800, o processo em São Paulo é mais barato. Significa que se produz mais com menos. O Brasil é um pouco mais alto, como vocês viram lá. Então, a gente tem um dado interessante. Mas, de novo, lembrando que o problema do custo do processo é que se alguém demandar por um valor inferior a esse, você está pagando algo maior do que o próprio litígio. Cá entre nós. Faz sentido em termos de cidadania, mas não faz o menor sentido em termos de sociedade, em termos de eficiência. É como se a gente estivesse pegando o nosso dinheiro. Eu não estou falando de um processo. Estou falando de milhões de processos. Imagina o custo disso para o Estado, para todos nós. A Rebeca Sander, foi uma professora de Berkeley. Todos os anos, ela mede globalmente os drives da litigância. Ou seja, o que leva uma pessoa a litigar em juízo? Então, ela faz uma comparação no mundo. É bacana o trabalho dela. Quando a gente olha que um dos motivos da litigância, claro, é a relação custo-benefício. Se aquilo que eu estou litigando vale a pena ou não entrar em juízo. O segundo drive de litigância é porque eu acredito na causa, eu quero que o Estado se manifeste sobre a causa. Terceiro drive. Eu não sei, mas eu quero que o Estado se manifeste. Eu quero saber se aquele direito existe ou não existe. Ele tem algo a ver com a cidadania, com a identidade da nossa nação. Por isso que, embora o número seja importante, a gente não pode se esquecer do outro lado das razões de litigar, que é saber, na verdade, o patrimônio que nós estamos construindo em torno da justiça. Mas, de novo, é importante a gente olhar para esse número porque demandas abaixo de R$ 1.700 sai mais barato para o Estado pagar do que levar adiante toda a movimentação da máquina. E se lembre que esse é um número puro, apenas do tribunal. Eu não estou falando das outras repercussões econômicas. Porque isso seguramente move não apenas o tribunal, mas os litigantes, o tempo dos litigantes, o custo de cada litigante, autor e réu. Então, imagina que esse custo para a sociedade é muito maior do que apenas R$ 1.700. Com 100 milhões de processos, a gente tem um problema no final, acho que todos nós sabemos, de efetividade. Para onde a gente vai, para onde a gente... Eu vi agora, esses dias, o caso da pílula de farinha que saiu. As últimas decisões da pílula de farinha, que é um leading case da defesa do consumidor. a gente está falando de um caso que estourou em 93, 94. A gente está em 2015 e a gente está falando de pílula de farinha. Imagina, Patrícia, a gente está falando de algo... Então, acho que a questão da efetividade é algo para a gente pensar sempre. É algo que a gente leva a nossa reflexão do dia a dia. Do ponto de vista acadêmico, nós somos preparados para o litígio. Nós somos preparados para o conflito. Talvez por nos prepararmos tanto, a primeira providência que nós tomamos é litigar e é em torno do conflito. Talvez essa reengenharia a gente possa, a gente deva pensar. Se a gente tem um problema de efetividade, acho que a sociedade tem de se dedicar nos últimos 10 anos pelo menos a pensar o que fazer. Que construções, que medidas a gente vai tomar. A gente tem encontrado várias soluções, tem encontrado vários caminhos. Todos eles são importantíssimos, são válidos, eu diria, estão dando a sua contribuição. Porque a gente precisa de um grande mosaico de medidas para enfrentar 100 milhões de processos e todas essas demandas. Só fazendo um parêntese, desses 100 milhões, boa parte deles são promovidas pelo próprio Estado. se a gente olhar para esses 100 milhões de processos, a gente vai perceber que boa parte deles a gente está falando de litígios onde o Estado faz parte como autor ou como réu dessas ações. Mas, de novo, olhando para os mosaicos de soluções, olhando para a engenharia desse conflito, sobretudo para a engenharia jurídica desse conflito, acho que, de alguma maneira, a gente tem trabalhado bastante, sobretudo, nas medidas pós-conflito. Na hora que o conflito acontece, na hora que o dano ao consumidor ocorre, a gente tem trabalhado muito, e eu diria sabiamente, adequadamente, de uma maneira muito, eu diria, efetiva com as medidas extrajudiciais. a gente tem os atendimentos dos PROCONs, tem os atendimentos das Defensorias, tem as ações que vêm sendo realizadas, são importantíssimas. A gente tem trabalhado com os mecanismos de mediação, eu não tenho a menor dúvida que este é um caminho que nós estamos caminhando bem. Ele está bem traçado, bem trilhado, eu não vejo nenhum problema. Acho que aperfeiçoamentos, contribuições, eles podem e devem ocorrer ao longo dos anos. Mas a minha questão é ir antes do conflito. o que nós estamos fazendo antes de maneira preventiva a esses conflitos. De maneira episódica ou de maneira temática, há boas experiências de sucesso nas medidas de prevenção. Mas acho que é um caminho ainda inexplorado, ainda a ser trabalhado por todos nós, para compartilhar uma opinião muito sincera. Eu queria aqui lembrar que de uma maneira provocativa é o que a gente pode fazer antes de acontecer esse conflito ou antes dele tomar proporções de massa. O que a gente pode fazer para evitar, para ir na raiz dele? O que a gente pode fazer para minimizar esse conflito? E como é que a gente pode identificar esses conflitos? Como é que a gente pode identificar previamente esses conflitos? eu lembro sempre que quando a gente fala de conflitos de consumo, a produção é em massa, a produção é em série. Dificilmente acontece uma única vez ou de maneira episódica. Desde o primeiro conflito que ocorre, você já tem a capacidade, você já tem a possibilidade de identificar e agir preventivamente nos casos de consumidor. com isso eu queria fazer aqui um pequeno uma pequena avaliação eu acho que todos vocês já devem saber de cabeça mas quando a gente olha para a defesa do consumidor onde é que estão os principais conflitos da agenda nossa do nosso dia a dia? Quando a gente olha para a lista do SINDEC para o ranking do SINDEC do consumidor.gov o nosso principal conflito está diretamente relacionado com os serviços regulados. Dificilmente claro que a gente tem problema com alimentos claro que a gente tem problemas com produtos mas a maioria dos conflitos do consumidor estão diretamente relacionados a serviços regulados. Eu diria para vocês sem medo de errar nos últimos 10 anos se você pegar o ranking de Procon São Paulo o ranking do Procon Rio o ranking nacional você vai ver ali um primeiro tema que é Telecom cobranças indevidas serviços não prestados e é curioso eu acho que é razoável você dizer olha no primeiro ano da operação em que as empresas foram fundidas não tinha uma plataforma o outro tinha uma plataforma diferente que as contas saíram erradas eu acho que é razoável você esperar isso porque não é simples você processar 4 milhões 10 milhões 20 milhões de pessoas com várias operações no dia é razoável num primeiro ano num segundo ano a expectativa de todos nós é que se deu errado a gente vai melhorar no terceiro ano é que seja melhor ainda no quarto no quinto a gente está pelo menos no décimo segundo ano e eu não tenho melhoria nenhuma e a gente não está falando apenas de reclamações ou de soluções porque eles têm resolvido os problemas você vai até o PROCON ele faz um acordo e tem solucionado ele vai na defensoria eu tenho certeza ele faz o acordo mas a nossa pergunta é eu não quero que o consumidor tenha que ir até o órgão público ele tenha que demandar a estrutura do órgão público para ter solucionado o seu problema eu quero que eles tenham a capacidade de não gerarem os problemas e se gerarem de não transferirem o ônus de atendimento ao Estado se um processo custa 1.800 reais um processo judicial eu acho que sem medo de errar a gente poderia dizer que um processo administrativo custa pelo menos a metade por reclamações de contas indevidas de cobranças de promoções que foram ofertadas e não foram entregues uma coisa é eu ter problemas operacionais problemas de sistema a outra coisa é eu fazer ofertas de produtos ou de serviços que eu não vou entregar ou que eu não tenho a capacidade técnica de entregar e gerar uma reclamação de 30 reais de 60 reais e transferir um custo de atendimento ao Estado de 900 reais ainda que eles resolvam no atendimento administrativo eles geraram o custo geraram a movimentação eu gasto 900 para resolver um problema de 90 que não deveria ser criado quando a gente olha para tudo isso a gente percebe que a gente tem problemas mais profundos mais eu diria intrínsecos dos modelos que nós estamos trabalhando para a defesa do consumidor eu dei um exemplo que é o exemplo de telecom o outro exemplo que nos preocupa efetivamente é saúde suplementar mas como ontem teve um excelente painel eu nem vou ousar a tratar desse tema só queria lembrar a todos vocês os nossos números o Brasil gasta 14% do PIB do produto interno bruto brasileiro 14% em saúde a gente acha que a gente gasta muito em previdência e gasta mesmo que é 10% do PIB se lembrem que só em saúde a gente investe 14% do nosso PIB 4% é atividade privada 4% do PIB a gente comemora quando a indústria a indústria brasileira dá 2% dá 1% do PIB eu estou falando de 4 vezes mais só a área privada imagina o impacto disso na vida do nosso consumidor no nosso dia a dia por que eu estou dizendo tudo isso? a IBM fez uma coisa muito bacana uns tempos atrás e eu gostei porque é algo simples e ajuda a gente a pensar quando a gente olha para um contexto como esse um contexto de conflito um contexto de regulação e a pergunta é se a regulação sai mal feita se a regulação sai com problemas fica difícil consertar na ponta sai mais caro a gente gasta nossa energia gasta o nosso tempo e a sensação de enxugar gelo é inevitável quando a gente olha para as medidas de prevenção o que a gente pode fazer? a IBM fez uma coisa bacana ela disse olha a gente pode pensar em 5 passos para se enfrentar aos problemas mais complexos de criminalidade a problemas de desenvolvimento econômico a problemas de epidemia o que vocês quiserem são 5 as ações importantes para se desenvolver e a área jurídica sobretudo em estudos empíricos pode desenvolver essa mesma metodologia precisa mapear o conflito a primeira providência que a gente pode fazer na prática é mapear os conflitos aonde eles nascem como eles nascem aonde eles estão é mapear eu tenho quais os conflitos aonde eles aparecem e qual é o tema simples feito o mapeamento eu posso analisar o conflito eu posso entender exatamente como é o conflito eu posso construir a solução eu preciso acreditar nela e eu preciso implementar quando a gente olha para o mapeamento a gente olha e percebe o quanto é importante ter registro o quanto é importante ter dados o quanto é importante ter informações acho que lá Patrícia o André uma das áreas que ele está estruturando eu acho que está caminhando bem é a diretoria de pesquisa lá porque sem números você fica refém você não mapeia é importante saber quanto cada defensor trabalha quais os temas que ele trabalha quais são as áreas de maior incidência são números não é apenas para falar do trabalho realizado mas é o mapeamento dos problemas volume de demanda padrão de volume de demanda temas sem o mapeamento você não consegue ter sem o registro você não consegue avançar é fundamental saber quais as principais reclamações em cada uma dessas áreas e é fundamental você ter a geografia do conflito com o mapeamento você consegue ter um mapa de ação e como, onde e por que intervir segundo evento importante isso como método método de trabalho compartilhar um pouco com vocês é saber onde é que nasce o conflito você pode saber que você teve um problema de uma publicidade que foi feita que foi enganosa de uma conta que foi bilhetada de maneira inadequada tudo isso você está na ponta do iceberg a pergunta é da onde ela veio por que que ela surgiu ter essa identificação é fundamental via de regra ela está diretamente atrelada quando a gente estuda práticas abusivas práticas comerciais abusivas no mundo e no Brasil a gente percebe que todo o processo de alocação inadequada e ineficiente de recursos geralmente dá uma prática abusiva e faz com que o consumidor tenha problemas quando a gente olha por exemplo para o crédito consignado a gente tem um problema ali de incentivos de modelo se você mapear o crédito consignado você vai ver as reclamações de crédito consignado da onde elas vêm? elas vêm preponderantemente eu acho que é o primeiro alvo são os aposentados tirando os aposentados ele vem do processo de comercialização não é o mapa que você consegue tecer todo esse processo quando você analisa o mapa a geografia do conflito você pergunta por que ele tem tantos problemas de comercialização você começa a perceber uma distorção no processo a remuneração eu tenho um intermediário entre o banco e o consumidor e o aposentado que faz exatamente o papel da comercial ele é remunerado como é a remuneração dele? é fabulosa ele consegue ganhar mais na remuneração do que então qual é o incentivo dele? é prestar o serviço ou é vender? porque se o incentivo dele for simplesmente realizar a venda qualquer que seja ela eu tenho um problema clássico regulatório gravíssimo gravíssimo porque ao invés de eu vender bem ao invés de eu aplicar bem atender o consumidor atender a necessidade do consumidor eu vou simplesmente vender e acho que essas questões começam a linkar com os problemas jurídicos contemporâneos da defesa do consumidor quando a gente olha para o mecanismo de responsabilidade eu acho extraordinário eu estava pegando uns recortes de 89 pré-código peguei do Estadão peguei da Folha peguei do Globo os editoriais eram terríveis diziam do erro da responsabilidade objetiva que loucura responsabilidade objetiva uma loucura maior ainda essa coisa de solidariedade como é que pode alguém ter solidariedade o comerciante ter solidariedade com o fabricante ele não conhece bom se ele não conhece imagina um consumidor ônus da prova inversão do ônus da prova então era é impressionante os editoriais e a gente viu quanto isso avançou e quanto isso saiu bem ao longo de todo o processo mas quando a gente olha para as discussões hoje do mundo em termos de responsabilização a gente percebe uma coisa fundamental eu não posso ter lacunas de responsabilidade eu tenho que ter casamentos entre aquilo que foi feito e a responsabilização por aquilo que foi feito esse esse gap de responsabilização causa problemas terríveis terríveis estruturais e para o direito vamos voltar na telecom quanto tempo fica um CEO de uma empresa dessa de telecomunicações vamos fazer uma conta de padaria três anos quatro anos no máximo porque ele é internacional ele fica e depois ele vai embora não é isso? ele passa um período aqui depois ele vai embora quando você tem um CEO de uma grande empresa hipoteticamente por favor ele é geralmente remunerado pelo resultado vamos simplificar ele ganha se ele vender mais ele ganha se ele vender com qualidade depende do modelo às vezes não se ele vender mais se ele vender forte se ele aumentar o número de vendas no final do ano ele é bonificado e vai para casa e se ele gerar problemas para o consumidor? ele gera problemas para o consumidor o PROCON vai lá a defensoria notifica entra com uma ação civil pública na pior das hipóteses para ele ele vai ter que enfrentar uma discussão judicial não vai? quanto tempo vai demorar essa discussão? dez anos? oito anos? aonde ele está depois de oito anos? quando a gente olha para tudo isso a gente olha para a análise a pergunta é quais os incentivos que a sociedade brasileira que o mundo jurídico está dando para os conflitos de massa a pergunta que a gente tem que fazer é vale a pena fazer a coisa certa do jeito certo na hora certa modelo kantiano Kant não dizia isso que é uma das coisas mais bonitas do direito ele dizia qual a diferença do homem para o animal o animal está vinculado às necessidades dele ele tem fome ele vai e come ele quer se reproduzir vai e briga briga e o homem? o homem é livre porque a despeito das necessidades que ele tem o homem pode fazer diferente no processo e a pergunta que eu faço é qual o incentivo que a gente está dando para essas empresas de fazer a coisa certa do jeito certo na hora certa gap de responsabilidade é um dos principais problemas da responsabilidade civil se eu não tenho casamento entre responsabilização você pode dizer e o acionista você vai processar o acionista o acionista pode vender a ação? pode ele pode ir embora? pode a gente tem um problema jurídico profundo na defesa do consumidor um gap de responsabilização como esse cria o seguinte incentivo venda 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 e venda e depois você vende a própria empresa e continua vendendo venda venda é um problema para a gente pensar isso vale para a telecom vale para as várias áreas como o problema em abstrato para a gente pensar mas isso nos dá conta do problema da efetividade um problema jurídico tremendo se eu não conheço os conflitos não tenho a identificação fica difícil a gente ter um resultado a gente saber como endereçar as soluções e como é que a gente constrói isso? acho que cada vez mais como ato de conhecimento não como ato de vontade o diálogo ele é importante a troca interinstitucional o estado brasileiro tem investido sabiamente e é um dos grandes uma das grandes instituições do estado brasileiro é a defensoria pública porque ele guarda dois grandes atributos o primeiro atributo conhecimento há um processo de ingresso extremamente severo e adequado de conhecimento para que a pessoa possa ingressar na carreira de defensor segundo ele mantém abertas as suas portas ao cidadão ele detém o mandato do cidadão quando todos os órgãos brasileiros a representação do estado brasileiro fecha as portas ao cidadão a defensoria abre as portas ao cidadão e recebe de cada cidadão um mandato de representação são dois elementos que fazem com que cada vez mais essa instituição seja extremamente valiosa para o processo político brasileiro e para a defesa do consumidor esse diálogo da defensoria não apenas como partícipe mas como líder liderando o diálogo na sociedade é cada vez mais fundamental dentro do próprio estado e do estado em relação ao mercado acho que durante muito tempo e ele ainda é importante ele ainda tem o seu papel a gente sempre trabalhou muito com a estrutura do TAC e acho extraordinário eu mesmo fiz vários TACs e acho ele fundamental mas eu gostaria de lembrar que o TAC tem um alcance reduzido ele ataca episodicamente aquele evento ele não altera o modelo a regra de negócio a possibilidade dele produzir esse impacto ela é muito pequena e como regra ele não produz excepcionalmente você vai ver casos que interferem mas o modelo do TAC ele faz um curativo dentro de um machucado aberto ele não evita com que aquele machucado com que o outro machucado surja novamente na vida do consumidor eu não tenho dúvida que o grande desafio da defesa do consumidor ele é técnico e ele é técnico no processo de regulação não como ato de vontade ou ato ideológico mas como ato de conhecimento se eu crio incentivos o mercado responde a incentivos assim funciona o mercado acionário assim funciona a vida das empresas se nós temos problemas de criar os incentivos adequados é problemas de conhecimento e é fundamental que o Estado não o Estado poder executivo mas o Estado como um todo participe desse processo e eu não tenho dúvida que as soluções para os problemas regulados passam por uma releitura por uma reengenharia por uma inovação em todo o processo regulatório e eu tenho defendido cada vez mais que essa regulação ela tenha possibilidade ela tenha de uma maneira estratégica a participação da defensoria pública nós temos visto os debates e é importante que eles sejam realizados sejam formulados por cada área técnica pelos representantes do mercado junto com o poder executivo mas é fundamental que uma lacuna seja cumprida ela seja preenchida que é a representação do cidadão especialmente do cidadão vulnerável que é o cidadão carente este papel é indelegável é um papel a ser exercido pela defensoria pública no âmbito vertical do Estado em relação aos órgãos federais e sobretudo no âmbito horizontal a defensoria como estrutura dos Estados membros como um dos integrantes do Estado membro poderia promover poderia abrir esse diálogo com as outras secretarias acho que cada vez mais esse papel estratégico para participar em nome dos consumidores em nome daqueles assistidos que atribuem um mandato na formulação das próprias regras que vão dirigir todos os efeitos da defesa do consumidor ou dos atos de consumo que exista cada vez mais a participação da defensoria pública é um locus de poder é a mesa onde as decisões são tomadas e o que nós temos visto ao longo dos últimos anos é que esta mesa precisa ter um assento em que o cidadão vulnerável seja também representado a Senacom faz um papel extraordinário e é importante que ela cumpra com aquele papel mas é fundamental que os estados também ocupem esse papel através da defensoria sentando a mesa em todo o processo regulatório se não a sensação de enxugar gelo ou a sensação de ficar nas franjas do processo é muito ruim e eu diria um desperdício de talento e de dinheiro obrigado aplausos 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 aplausos